Se você nos acompanha nas redes sociais, deve ter visto que a Prefeitura de São Paulo está realizando ações no Rio Grande do Sul para socorrer as vítimas das fortes chuvas. Assim como os humanos, muitos animais sofreram com os alagamentos na região. E uma das ações é o Hospital Veterinário de Campanha, montado no dia 11 de maio por meio da Secretaria Municipal da Saúde, com o intuito de prestar atendimento aos animais resgatados. A operação saiu de São Paulo em comboio com diversos profissionais aptos para a missão. Entre eles, 10 profissionais da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, sendo 7 médicos veterinários. Cerca de 150 voluntários de várias regiões também auxiliam nos trabalhos. O Hospital Veterinário de Campanha foi montado ao lado de um abrigo provisório em Canoas, uma das cidades mais afetadas pela chuva. E já tem cerca de 2 mil pets aguardando os seus tutores. A estrutura tem capacidade de realizar cirurgias, exames de imagem, vacinação, vermifugação e microchipagem de animais. Entre os dias 13 e 27 de maio, já foram atendidos 1.112 animais e 42 cirurgias foram realizadas. Além disso, também foram feitos 168 exames de raio-x, 122 ultrassonografias, 209 hemogramas, 544 exames bioquímicos e 1.081 inserções de microchip. Durante os atendimentos aos animais resgatados, as equipes se mobilizam para cadastrar cada um deles em uma plataforma criada pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. O objetivo da plataforma é criar um banco de dados com foto, número do microchip, localização, situação clínica e outras informações adicionais, como cor do pelo, manchas e características que possam auxiliar o tutor a reencontrar o seu animal. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal. Até mais!